Quando o conso tem maravila e uma hora de cessar, Não fizemos que nos chamara, nós faremos. Quando servem que nos chamara, 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 Nós faremos. Diz-se no riso de ação corrente de Jesus, que na manhã de Jesus vai te citar. Quando os feitos de Jesus nos salvares, que fizer-se ter chamada, vai sair. Quando se fizer chamada, vai sair. Me darei em conta que o Seu Deus te abençoar, falarei do Seu amor por nós a Ti. Quando os feitos de Jesus nos salvares, que fizer-se ter chamada, vai sair. Quando os feitos de Jesus nos salvares, que fizer-se ter chamada, vai sair. Eis que o Senhor não ator, foi de meu nome de Jesus, que na manhã de Jesus nos salvares, que fizer-se ter chamada, vai sair. Deus te abençoar, que fizer-se ter chamada, vai sair. Nós também Jesus nos dá, nos dá, nos dá. Nós também Jesus nos dá, nos dá, nos dá. Nós também Jesus nos dá. Sentado reunidos, podemos abencar. Pelo amor de Deus nos dá, nos dá, nos dá, nos dá. Se o reino é descido, o reino todo nos dá. Nós também Jesus nos dá, nos dá, nos dá. Nós também Jesus nos dá, nos dá. Aleluia! Nós também Jesus nos dá, nos dá. Nós também Jesus nos dá, nos dá. Se todos os descendentes, os discípulos de Jesus. É o mundo perseguido por levar a sua cruz. E agora é vestido, você é o do céu. Pois tu também diz, eu sou um dos Pai Os Pai, os Pai Pois tu também diz, eu sou um dos Pai Os Pai, os Pai Pois tu também diz, eu sou um dos Pai Como seja mesmo que eu sou pra buscar o nome de Deus Não quer te parar de todo, dar-te a visão do céu E Jesus vai me enganar, só te mandar uma missão Pois tu também diz, eu sou um dos Pai Já vem sobrar com a infância de Jesus Do reino dos Pai, os Pai Os Pai, os Pai, os Pai Segundo o cem e o almoço Os Pai, os Pai, os Pai Jamais se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Vamos cantar de novo Ficou bonito Ficou tão bonito Que pediram pra nós cantarmos de novo Quando um dia esta vida terminar Eu voarei Eu voarei Eu voarei Oh glória, eu voarei Onde eu vou, eu darei 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 Oh eu amo Oh eu amo Aquele homem Galilê É na cruz É na cruz Para oferar os pés Ele me perdoou O todo ser eu sou Oh eu amo Aquele homem Galilê Sou feliz Sou feliz Sou feliz Por Jesus Me salvar Sou feliz Por Jesus Me salvar Se não fosse por Jesus O que estaria eu? Sou feliz Por Jesus Me salvar Ele é tudo É tudo para mim Ele é tudo É tudo É tudo para mim Meu Jesus Meu Pai Senhor e Salvador Ele é tudo Para mim Poderoso Amoroso É Jesus Para mim Conceleiro Ele a paz Meu Deus Ele é Me salvou Me lavou E me perdoou Ele é maravilhoso Para mim Ele é tudo É tudo para mim Ele é tudo É tudo para mim Meu Jesus Meu Pai Senhor e Salvador Ele é tudo Ele é tudo É tudo É tudo Para mim Ele é tudo É tudo Para mim Meu Jesus Meu Pai Senhor e Salvador Ele é tudo Para mim Ele é tudo Ele é tudo É tudo É tudo Para mim Ele é tudo É tudo Para mim Meu Jesus Meu Pai Senhor e Salvador Ele é tudo Eu sou feliz Sou feliz Sou feliz Por Jesus Me salvar Sou feliz Por Jesus Me salvar Se não fosse Por Jesus Não gostaria Sou feliz Por Jesus Me salvar Ele é tudo É tudo Ele é tudo É tudo Para mim Meu Jesus Meu Pai Senhor e Salvador Ele é tudo Pai Ele é tudo É tudo Para mim Ele é tudo É tudo Para mim Meu Jesus Meu Pai Senhor e Salvador Ele é tudo Para mim Aleluia Glória a Deus Ficou bonito Olhem-se a sentar E vamos em frente Com a boa tarde Com Jesus Amém Amém Que satisfação É poder estar Na casa De Deus Salmista disse Alegrei-me Quando me disseram Vamos A casa Do Senhor É muito Bom estar Aqui E hoje Como nós Conversamos Lembramos Com as crianças Todo mundo Aí sabe Na ponta Da língua Que o mundo Aí comercial Ele Trata Hoje O dia De domingo Esse segundo Domingo Do mês De maio Como Um dia Diferente Dos outros Dia das mães Mas o irmão Brana Deixa bem claro Que dia das mães É todo dia É todo dia Que a gente tem Que valorizar Amar Respeitar Cuidar Estar perto E não E não Somente Uma vez No ano Eu esqueci A palavra Que o irmão Brana Utiliza Mas ele Chega a dizer Que é assim É mesquinho O mundo Querer Lembrar Das mães Uma vez No ano O tanto Que elas São Importantes E pensando Nisso Tirando O lado Comercial Desta Deste dia Eu acho Que cabe Uma reflexão Sobre Sobre a figura Da mãe A importância Da mãe No nosso dia a dia Eu creio Eu quando ouvi Esse texto A primeira vez Eu me identifiquei Muito E creio Que muitos Aqui vão se identificar E o irmão William Vai ler um parágrafo Antes da história Quem sabe O que significa A palavra Mãe Quem leu A mensagem O dia das mães Ué Ninguém Eita Nossa Ó O irmão Brana Diz aqui Mãe Aquela Que gerou Aquela Que te tomou Em seus braços Pela primeira vez Eu quero ler Aqui um parágrafo Porque essa história Do irmão Amoz Aqui é muito boa Vai combinar Com o que o irmão Brana Fala Bem aqui No parágrafo 31 Na mensagem Dia das mães E fica Essa dedicação Para vocês Quem é mãe Aqui Fica de pé Quem é mãe Não importa a idade Todas as mães Aqui Na igreja Nós vamos Dedicar a vocês Esse parágrafo Aqui A mãe é tão Formidável Você sabe A primeira Que o recebe Nesta vida É sua mãe Ninguém pode Ninguém pode tocá-lo Porque você é concebido E a falar E a falar suavemente O que deve O que deve trilhar A mãe É porque lá Eu acho que Deixa eu falar Deixa quieto Pastor Jonas Diz que a mãe Do irmão Amoz Nasceu com Pé de Amora No fundo do quintal No fundo do quintal No fundo da igreja No fundo da igreja Tinha vara de Amora Tinha problema Com isso não Vara de Amora Não faltou não Mas graças a Deus Por isso Um dia Por favor Um dia Quando os meus filhos Forem crescidos O suficiente Para entender A lógica Que motiva Os pais E mães Eu hei De dizer-lhes Eu amei-vos O suficiente Para ter perguntado Aonde vão Com quem vão E a que horas Se regressaram Eu amei-vos O suficiente Para não ter ficado Em silêncio E fazer Com que vocês Soubessem Que aquele novo amigo Não era uma boa companhia Eu amei-vos O suficiente Para vos fazer pagar Os rebuçados Que tiraram Do supermercado Ou revistas Do jornalheiro E vos fazer Dizer ao dono Nós tiramos isto Ontem E queríamos pagar Eu amei-vos O suficiente O suficiente Para vos deixar Assumir Venci Venci Porque no final Vocês venceram Também E qualquer dia Quando os meus netos Forem crescidos O suficiente Para entender A lógica Que motiva Os pais E as mães Quando lhes Perguntarem Se a sua mãe Era má Os meus filhos Vão lhe dizer Sim A nossa mãe Era má Era a mãe Mais má Do mundo As outras crianças Comiam Doces No café E nós Só tínhamos Que comer Cereais Ovos Torradas As outras Crianças Bebiam Refrigerante Comiam Batatas Fritas E sorvetes Ao almoço E nós Tínhamos Que comer Arroz Feijão Carne Legumes E frutas Tinha que saber Quem eram Nossos amigos E o que fazíamos Com eles Insistia Que lhe Disséssemos Com quem Iamos sair Mesmo Que demorássemos Uma hora Ou menos Ela insistia Sempre conosco Para que lhe Dissesse sempre A verdade E apenas A verdade E quando Éramos Adolescentes Ela conseguia Até ler Os nossos Pensamentos A nossa Vida Era mesmo Chata Ela não Deixava Os nossos Amigos Tocarem A buzina Para que Saíssemos Tinha que Subir Bater a Porta Para ela Os conhecer Enquanto Todos podiam Voltar Tarde da Noite Com 12 Anos Tivemos Que esperar Pelo menos 16 Para chegar Um pouco Mais tarde E aquela Chata Chata Levantava Para saber Se O passeio Tinha sido Bom Só para Ver Como Estávamos Ao voltar Por causa Da nossa Mãe Nós perdemos Imensas Experiências Na adolescência Nenhum De nós Esteve Envolvido Em roubo Atos De vandalismo Violação De propriedade Nem fomos Presos Por Nenhum Crime Foi Tudo Por Causa Dela Agora Que já Somos Adultos Honestos Educados Estamos A fazer O melhor Para Sermos Pais Maus Como a Minha mãe Foi Eu Acho Que este É um Dos males Do mundo De hoje Não Há Suficiente Mães Más Eu Acho Que isso É uma Grande Mensagem Para você Carregar Em um Dia das Mães Mãe Má A mãe Que ama A mãe Que cuida A mãe Que zela Por você Dê um Abraço Apertado Um abraço Forte Em sua Mãe Porque Ela Realmente Quer o Seu Bem Boa Tarde Com Jesus Hoje De manhã Nós Ouvimos Algo Também Sobre Mães Veja Só Aquele Homem Numa Cafeteria Ou num Lugar Assim Sentiu De pagar Para Aquela Mulher Que pelo Que eu Entendi Se parecia Com a Mãe Dela Pagar O café Dela Porque Delas Ah Eram Três Assim Então Veja Só Porque Ele Viu E Sentiu Certamente Viu Na aparência Que Aquela Mulher Poderia Ou Aquelas Mulheres Pareciam Com Sua Mãe E Ele Sentiu Saudade Da Mãe Muitas Vezes A gente Só dá Valor Quando Perde Só Damos Valor Quando Perde Quando Faz Falta E Você Tem Você Que Tem A Oportunidade Não Precisa Ser Um Café Para Pagar Para Sua Mãe Pode Ser Uma Pizza Um Sanduíche Para Sua Mãe Um Café Que Seja Mas Às Vezes Você Repara Quanto Você Sai Com Seus Amigos Durante Um Ano São Inúmeras Vezes E Quantas Vezes Você Falou Mãe Hoje Vai Ser Com A Senhora Às Vezes Só No Dia Das Mães Né Só No Dia Das Mães Aí Vai Postar Aí Vai Falar Que Ama Mãe Vou Te Levar Para Comer Você Tem A Oportunidade De Valor De Valor Na Sua Mamãe Enquanto Ela Está Viva O Irmão Brana Diz Assim Pregando Em Vida Ele Diz Assim Eu Daria Milhões E Milhões De Dólares Para Ver A Minha Mamãe Sentada Aqui Neste Banco Hoje À Noite Então Pense Nisso É Uma Reflexão Hoje Querendo Ou Não Que Nós Ouvimos De Manhã Fala Muito Sobre Dia Das Mães Mães E Filhos E Eu Estava Pensando Irmão William Irmãos Graças A Deus A Mãe De Vocês Mães Aqui Hoje Mas Muitas Estão Acompanhando Pela Internet E Elas Devem Estar Muito Orgulhosas De Ver Vocês Aqui Elas Devem Estar Lá Se Dizendo Graças A Deus Ele Está Lá Valeu Apenas As Varinhas De Amora Ele Está Lá Ela Está Lá Então Valorize É Algo Que Eu Estava Pensando Hoje De Manhã Eu Não Sabia Que Ia Ser Tratado Sobre O Dia Das Mães Mas É Uma Reflexão Para Nós É Muito Bem Lembrado Irmão Leandro Gabriel E Quem se Lembra Da Recomendação Do Pastor Jonas Nós Na Escola Dominical De Hoje Pode Falar Daí Se Alguém Lembrar Gente Sobre A Mãe Quem Se Lembra Ele Contou Que Ele Tinha Vontade De Ouvir Histórias Da Mãe Dele Mas Ela Não Está Aqui Mais Mas Muitos De Vocês Têm Essa Oportunidade Porque As Histórias Boas Da Sua Mãe Serve Para Você Se Exemplar E As Histórias Ruins Serve Para Você Não Cometer O Mesmo Erro Então Ouçam Histórias Das Suas Mães Um Um Assim Um Humor Não Dói Em Ninguém Minha Mãe Bateu Tanto Meus Irmãos Eu Tenho Mais Dois Irmãos Mas Em Ela Não Bateu Tanto E Meu Irmão Era Tão Acostumado Em Apanhar De Vara Que Às Vezes Ele Estava Na Rua Vindo Da Escola E Quando Ele Achava Uma Vara Boa Ele Trazia Para Ela E Entregava Mãe 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 Trouxe Uma Vara Para Senhora Não É Brincadeira Isso É Verdade E Essa Foi Um Pouco Da Criação Que Nós Tivemos Eu Não Precisei De Apanhar Muito Mas Meus Irmãos Precisaram E A Irmã Ana Hope Vai Cantar Um Hino Que Eu Acho Vai Ser Um Pouco Adequado Para O Momento Sou Devedor Somos Devedores A Estas Mães Então Que Tenhamos Mais Gratidão Para Com Elas Vamos Lá Se Na Verdade Fossem Dinheiro Que A Humanidade Fosse Pagar Tão Grande Dívida Tão Alto Preço Bem Reconheço Verbas Não Há Trinta E Três Anos De Sofrimento Quanto Atormenta Ele Sofreu Foi Rejeitado Crucificado Para Comprar Você E Eu Sou Devedor Grande É a Dívida Preço Preço De Sangue Muitas Feridas Sou Devedor Da Minha Vida Pois Na Cruz A Morte Foi Vencida Em Minha Bíblia Quando estou lendo, vou revivendo a triste cena Eu vejo um homem sofrer calado, ser imolado Ninguém tem pena Vejo o seu rosto ensanguentado Vejo em seu lado outras feridas Espinhos gravos E neste alvo Vejo o resgate Da minha vida Sou bebedor Grande é a dignidade Preço de sangue Muitas feridas Sou bebedor Da minha vida Pois na cruz A morte foi vencida Sou bebedor Grande é a dignidade Preço de sangue Muitas feridas Sou bebedor Senhor Da minha vida Pois na cruz A morte foi vencida Por Cristo Jesus meu Senhor Pois Ele já ressuscitou E vive só Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Graças a Deus! Graças a Deus! Deus continue abençoando a irmã Hope Sou devedor Somos devedores A Deus Graças a Deus Então Hoje nós começamos os louvores com um tema Quem sabe qual foi o tema que nós começamos os louvores? Alguém? Alguém fala alto? Ninguém? Mensagens do irmão Brana? Quase! Histórias que o irmão Brana conta na mensagem E nós cantamos alguns hinos que o irmão Brana gostava de cantar Então hoje nesta tarde nós preparamos aqui algumas dinâmicas Alguns trabalhos para vocês participarem E essas imagens que estão aqui ao fundo Nos biombos Elas nos lembram De alguma história que o irmão Brana contou Pode ser que ele vivenciou algumas ou não Mas todas essas imagens aqui Elas nos fazem lembrar de alguma história que o irmão Brana conta Conta em suas mensagens Então Para a gente começar este trabalho Nós queremos dizer a vocês o seguinte Vocês Vão ser chamados Para contar a história Se você souber a história Você levanta sua mão Eu sei qual que é Do que se trata E Nós vamos aprender Um pouco mais sobre essas histórias Vamos lá irmão Amós? Vamos lá Então não vale só Falar o título da história Tem que contar Pelo menos com alguns detalhes Que que Qual que a imagem lembra Mas pode Alguém Ajudar em alguma coisa assim Ou não? Então Vai valer ponto? Se for Vai valer ponto? Se valer ponto Tem que ser individual Sim Tem um brinde? Não tem Deus abençoe Hoje está escasso os brindes aqui Mas Deus abençoe Deus abençoe É o melhor presente É o melhor Vamos lá A primeira imagem então É essa aqui Vamos escolher essa imagem aqui Tem uns bichinhos bonitinhos Rapaz numa floresta Não vou falar o nome dos bichos não hein Vocês tem que saber que bicho que é esse aí Vai mostrar na tela ali para vocês verem É esse aí Nós não temos ela digitada Mas aí a câmera vai focalizar bem Quem souber levanta a mão primeiro Saiba contar essa história Dá mais um Tem como fechar mais E aí? Que bicho que tem ali? Quem levantou primeiro? Irmão Neville Deixa eu vir aqui a frente irmão Amoz Deixa eu vir aqui Neville? Vem cá irmão Irmão Neville então Vem cá Então quem souber Já levanta e já vem aqui na frente Pode vir aqui Vem aqui comigo Vai lá no irmão William Ali tem dois É porquinho aquilo ali? São dois veados Ou mateiro né Uma mãe com um filhote Isso daí Pelo que eu me recordo É da história que o irmão Bruna conta Sobre a caçada que ele fez Com aquele homem Que tinha olhos de camaleão né E aí ele usou de uma artimanha ilícita Para poder caçar o veado Que era usar um apito Que imitava o barulho do filhotinho Do filhotinho E aí então Ele usou esse apito Para poder caçar a mãe dele E aí o irmão Bruna orou né Em desespero quase Para que Deus Amolecesse o coração daquele homem E aí O fim da história é que Aquele homem Não conseguiu atirar na Na mãe né Do filhotinho Na servo É E aí se converteu Acabou se convertendo Isso a corsa Isso Eu ia perguntar para ele Qual que Se ele tinha certeza qual que era o animal Mas é isso aí É a É a corsa O irmão Bruna fala que É a mãe corsa e o filhotinho Então ele contou direitinho Contou Fora que ele errou qual que era o porquinho Mas ele A história está correta Então É a história da mãe corsa e seu filhote E agora hein Essa história Aqui Essa aqui eu estou curioso para saber qual que é Tem um Um outro animalzinho Tem ali um espantalho Vocês lembram de alguma história aí O irmão Bruna conta Foca bem pertinho para a gente ver E aí Quem que vocês acham hein Que pode ser Qual que é Este animal Qual que Eu acho que esse animal aí é um rato Moira O senhor está O senhor está O senhor está Não é um rato não Está dando dicas incorretas Que bicho é esse Fala aí em voz alta É um o que Mar Mar Marmota Quem sabe Vem cá Vem cá gente Levanta a mão aí Quem lembra Ó Tem gente que acha que é um esquilo Ninguém lembra dessa história Irmãada Gente Irmã Flora Não está muito fácil Não Esse aqui é um É um É uma marmota e um espantalho Vou dar uma dica Quem sabe qual história que é E aí irmão Everton Mas você lembra da história Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu acho que Ó Começa Começa que Que Deus te abençoa terminar Bom É Bom É sobre espantalho Eu lembro Não sei se é essa Mas eu acredito que o irmão Brana Falou do De um corvo João Corvo Se eu não me engano Que ele ficava ali Na Não Não É Que pena Ninguém vai lembrar Ó Qual que é a mensagem que está Restauração da árvore noiva Quem leu essa mensagem deve lembrar Eu vi uma mão levantada lá atrás Quem que foi Ninguém Tá difícil Ó Irmão essa daí tá difícil viu Vocês vão ter que falar aí Ah mas tem que ter as difíceis também Ó Aqui ó Espera aqui ó Acho que Eu acho que vai Vai sair essa história aí É O irmão Brana conta nessa mensagem Que tinha uma plantação E os bichos Esses animais aí estavam comendo Eu não me recordo se eram feijões ou trigo É um negócio assim Feijão de lima E os bichos estavam comendo Aí o Feijão de lima Feijão de lima né Feijão de lima né Aí o O dono colocou os espantalhos para poder Tirar esses bichos que estavam comendo Atrapalhando a lavoura E Assim até onde eu me lembro é isso É É Irmão Brana faz uma Última comparação Ele fala mais alguma coisa Ele faz uma aplicação dessa história Você lembra que ele aplica o espantalho Alguma coisa assim Fala que é O diabo não coloca espantalho em lavoura O diabo Ele Se eu não me engano Ele O irmão Brana faz uma aplicação A respeito Que ele Da palavra Que É isso aí É isso aí ó Isso aí o que É isso aqui ó Ele quis dizer irmão Leandro Ele quis dizer o seguinte ó O diabo faz a mesma coisa O diabo faz a mesma coisa Ele Te espanta para longe disto Ele sempre coloca o espantalho Onde está a árvore boa É Foi isso que ele quis dizer É isso aí né irmão Tá bom É Vamos lá pro próximo Ele sabe Ele sabe Ele sabe a história Mas o nervosismo não deixou ele lembrar Mas foi bem Mas ele sabe Agora uma bem fácil Essa aqui Essa é muito Mas muito fácil Pode levantar a mão Vai Ela sabe lá O de Rosa Do lado da... Ela sabe Ela falou Você falou Pode falar Pode falar aí Que você sabe Não sei não Pode falar que você falou Eu não lembro não Pode As suas amigas vão te ajudar Pode É essa mesmo que você tá pensando É essa mesmo que você pensou aí É... Era um alemão se não me engano E o violino ele era velho E aí... É... Foi levado no museu alguma coisa Pra um leilão O leilão, exato E aí ele começou a tocar o violino E todos... Ninguém dava nada pelo violino Não Aí todos Quiseram o violino Isso É... Estava um violino velho no leilão Ninguém queria o violino Ninguém dava nem 50 dólares pelo violino Então aquele homem começou Pegou lá Afinou o violino E começou a tocar E aquele preço disparou É... Muito boa a história Vamos pro lado de lá Vamos pro lado de cá Essa história agora aqui ó Essa aqui também é difícil viu Eu... Tô tentando entender até agora O que isso significa Dica Eu vou fazer uma coisa Pra facilitar pra vocês Vocês querem ver? Vou dar uma dica Segura aqui irmão Cadê? O senhor pregou? Eu quero a folha Por favor Isso O que eles queriam fazer Dizendo aquela imagem ali É isso aqui ó Pronto A dica tá dada A dica Mas o irmão Everton levantou aqui Antes de começar Antes de eu começar a dar a dica Confirmou irmão Everton? Então conta pra nós É a história daquele chinês Que montou uma lavanderia Num local onde ele Não conhecia a língua daquelas pessoas Aí chegava um cliente lá E ele rasgava o papel Entregava uma parte pro cliente E ficava com a outra Aí quando a pessoa ia lá buscar a roupa dele Aí o papel tinha que encaixar perfeitamente Aí ele sabia que era o dono Faz aí irmão Aplicação espiritual Faz a aplicação espiritual Quando você ouviu a mensagem Você e a palavra Você e Cristo É como o Leandro já me ajudou Você tá me devendo uma viu agora Devedor Você é devedor É assim a palavra encaixou em nós né Quando nós ouvimos E muitos de nós Nem sabe o porquê Aquilo nos prendeu né Mas era algo que estava em nós Sem que nós tivéssemos conhecimento Muito bom Nós saímos dele e voltaremos para ele né Então aquilo se encaixa perfeitamente Tem mais aqui do lado de cá Esta aqui também Irmão Amós Sim Só mais uma coisa dentro disso aí Dentro desse encaixe É que É A forma como O pastor Joaquim Já Seguia a mensagem Sem ter a mensagem né Pastor Jonas O pastor Joaquim Seguia a mensagem Mesmo antes da mensagem chegar Quando a mensagem chegou né Aí pelo que eles falam e contam Aí foi um encaixe perfeito Até o nome Tabernáculo 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 Da fé Não sabia que lá Era o Tabernáculo Brana né E estava escrito a mesma coisa De Hebreus 13 e 8 Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje e eternamente Então quando chegou a mensagem Foi um encaixe perfeito né Também dá para fazer Essa aplicação Agora eu só não entendi Foi a imagem A imagem irmão Ilha Mostra ela aí de novo São partes iguais Isso daí eu não tinha visto Ah sim Ah tá É agora fez sentido É porque é um papel só né Tá certo É porque depois que você vê Você viu que fica mais fácil Depois que alguém te mostra né Fica bem mais fácil É assim que a mensagem faz com a gente Depois que o irmão Brana mostra Aí fica bem mais fácil né Você vê qual que era O sentido da coisa Eu boa tarde aos irmãos Que estão pela internet E também vocês Que estão aqui Boa tarde para o irmão Samuel Com a sua esposa E os seus três filhos Que estão participando Deste culto ali Na Suíça Não é no Jardim Nova Suíça Não tá É lá na Europa Eu falei com eles a pouco Mas O Às vezes Tem coisa que tem que ser esclarecido né Havia uma inscrição Lá na parede do irmão Brana Na parede do tabernáculo né E alguém me falou Que aquilo era O versículo Treze De Hebreus Oito Ou Treze verso oito Mas aquela inscrição lá Não era essa mesmo Isto Isto Mas De todas as formas Foi um lema do irmão Brana E foi Escrito Lá Na parede Do nosso tabernáculo Lá na Avenida Goiás Jesus Cristo é o mesmo Ontem Hoje E eternamente E o pastor Joaquim Gonçalves Começou a trabalhar Contra As roupas curtas Das nossas irmãs Naqueles dias E não somente isso Por exemplo Ele foi consagrado A pastor E filiado A uma organização religiosa Que Eu creio que ainda existe lá em São Paulo Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Que encaixava perfeitamente com o que estava acontecendo Em Goiânia Através do pastor Joaquim Gonçalves Mas ele nunca colocou esse nome Lá na parede Ele colocou lá na parede Jesus Cristo é o mesmo Ontem Hoje e eternamente E tabernáculo da fé Nem sonhava em irmão Brana E não somente isso Mas muitas outras coisas Das quais Eu sou Fui uma testemunha Ocular Vendo aquilo ali E Afinal Era o mesmo espírito Que trabalhou no ministério do irmão Brana Que estava trabalhando através de Joaquim Gonçalves Ele Ele usou A porta do mercado Outro dia Outro dia conversando com um diácono E ele me falou que ele tinha cerca de 12 anos E ele tinha uma certa vontade de se interagir com crentes E casualmente ele e mais alguém que eu acompanhava Passaram na porta do mercado Enquanto o pastor Joaquim pregava E ele ficou preso ali Querendo ouvir Mas quem Estava com ele Não deixou ele Parar para ouvir Mas um dia ele Entrou lá na avenida Goiás No tabernáculo E Hoje ele é um diácono Já com seus quase 70 anos Estando aqui conosco Deus Continua Continue abençoando Para que os eleitos Venham para esta mensagem Como a irmã Alba encontrou a mensagem Através dos Hinos cantados lá na temporada E do comportamento Conforme eu falei hoje de manhã Deus continue vos abençoando Vamos em frente Amém O senhor queria Irmão Sidney aqui também Eu Falar sobre as revelações Ele revelava a vida das pessoas Pastor Joaquim Gonçalves Silva Antes da mensagem Avivamento Bíblico Fé para Vencer Então eu revelava inclusive eu A primeira vez que eu fui No culto Era pregação dele Quando ele terminou de pregar Ele falou assim Hoje veio um rapaz aqui E ele está lá na calçada Ele não entrou Você vem aqui a frente Para você ser liberto de um espírito Que te acompanha Este espírito não te deixa parar em emprego nenhum Você trabalha 15 dias Um mês Aí você arrumava Uma briga com um colega Com um patrão E você tinha que sair do serviço E também Houve que Eu fui lá na frente Porque ele foi insistindo Eu senti assim Vontade de ir lá na frente Mas senti um peso no corpo E isso aconteceu com o senhor? Foi comigo Aí quando eu senti assim Eu fui O camarada já me deixou lá Lá na calçada mesmo Aí eu fui lá Recebi oração E graças a Deus Eu fui liberto E também Eu lembro de O meu filho Ele tinha um problema seríssimo O médico disse Que se ele escapasse Ele ficaria na cadeira de rodas Para o resto da vida Aí ele estava Lá na cadeira de rodas O pastor Joaquim Gonçalves Dizendo para ele que ele fosse lá na frente Aí quando ele Ele começou a Balançar assim O diácono foi para segurá-lo O pastor falou assim Não ponha a mão Deixa ele vir por ele mesmo Aí o meu filho foi lá na frente E ele falou assim Jesus não quer você na cadeira de rodas Volte e assenta no banco E nunca mais Glória a Deus Isso eu presenciei Foi muito emocionante aquele momento Vamos continuar Quem está com fome Já vou dar uma dica Quem está com fome Irmão Ilha Só abre um parênteses Você viu quantas mensagens Quantas coisas maravilhosas Dá para tirar de uma história Do irmão Brana E isso Dá para fazer um Comperíso só com uma história Pois é Eu estava olhando o relógio ali O relógio Nós contamos poucas histórias E o relógio andou muito Quem está com fome aí Foca nessa imagem aqui irmão Eu quero que alguém conte essa história Quem está lembrado dessa história Que essa imagem nos faz lembrar Cadê as mãos levantadas Irmã Roupi Conta essa história para nós Enquanto ela vai contando a história Os jovens vão cantar o hino É a doce história Aí vocês venham para a frente Enquanto ela vai contando essa história Irmão Ilha Eu acho que é melhor ela contar E quando ela finalizar vai Porque vão todos Se eu não me engano É sobre aquela mulher Que ela fez um prato Para o marido dela Só que o marido dela Na verdade O marido dela Ele era bêbado Ele era alcoólatra Alcoólatra E ele estava mais um amigo deles Aí o amigo dele falou assim Que não acreditava que existia Um cristão Aí ele disse assim Eu conheço uma cristã Aí ele levou os amigos dele na casa dele E quando a esposa dele levou Eu não esqueci o nome do prato Presunto com ovos Obrigada Ou tem bacon no meio Um hambúrguer Não tem não né Presunto com ovos Ele pegou e jogou no chão Nossa quinta Aí ela voltou cantando Acho que levarei a minha Jesus levarei a minha Acho que mais ou menos assim Se Jesus levou a sua cruz Não levaria a minha Isso obrigada Aí ele Aí os O esposo dela E os outros acordos foram convertidos E eles oraram Muito bom Certinho irmão Leandro? Certo né Através do Certíssimo Comportamento Do testemunho que ela tinha Do testemunho, da conduta né Combinando também com o que nós ouvimos de manhã Que A entrevista dos bêbados com a Os bêbados fizeram algumas perguntas pra ela e pra tentar apanhar ela mas não conseguiram Alguém lembra? Quer Aqui ó Irmão dela vai Irmão é pra isso né Ser irmão é pra sempre É Primeiro lá no bar né Eles falavam que Não existia uma mulher certa né Não É Como é fala Que era temente a Deus Aí Ele pegou e levantou a mão dele e falou que A mulher dele era uma verdadeira cristã E que poderia provar Aí quando eles foram Foram lá ver né Aí eles viram a atitude e aconteceu Mas e a entrevista? Agora Agora eu também fiquei curioso pastor Jonas E eu E ninguém lembra? O senhor conta pra nós? Alguém lembra dessa entrevista que eles fizeram? Olha gente, pra ser sincero eu não Eu também não lembrava disso não Socorre nós aí alguém É porque é o seguinte Em algumas mensais O irmão Brana conta uma história Em algumas mensais Em umas ele resume Em outras não Em outras ele conta ela mais com detalhes E aí nós pegamos as referências que são mais resumidas Pra não gerar muita leitura se for necessário Agora O pastor Jonas vai nos contar Eu sei que tem gente que sabe só porque Fica assim Temendo não ser o que eles estão entendendo Mas um daqueles Quis fazer uma entrevista com ela E perguntou pra ela assim Por que Nós Com uma vida tão Degradada Tão baixa Como nós E a senhora E a senhora Nos tratar Com uma Dignidade Tão grande Como a senhora Tem nos tratado Então ela respondeu pra eles assim É que eu Tenho Segurança Eu talvez não esteja usando as mesmas palavras Mas eu tenho segurança de vida eterna E vocês na condição que vocês estão Vocês não tem nenhuma segurança de vida eterna E através daquela entrevista eles foram convertidos Lembrou? Não? Lembrou? Lembrou? Alguém lembrou? Não? Eu não me lembrava da forma com que eles foram convertidos Mas eu sabia que eles foram convertidos Através desta entrevista Eu não estou usando as mesmas palavras Porque eu não dou conta Mas houve uma entrevista E o centro da entrevista foi esse Porque nós tão degradados como somos Temos sido tão bem tratados É isso que um cristão faz Ele age contra a razão Digam vocês, hã? Do Espírito Santo E eles E de outra coisa também Ocitocina Ocitocina Ela estava Cheia de ocitocina Cheia de ocitocina E aí nós ouvimos hoje que Há uma descarga em quem faz o bem Em quem recebe o bem Em quem está vendo o bem Que coisa maravilhosa Vamos ouvir Então quer dizer que ocitocina é contagiante Contagiante Que coisa boa Você viu que como Você começou talvez o companheirismo triste E agora já está bem mais feliz É porque Jesus está entrando em seu coração Ele é a razão da nossa felicidade Vamos ouvir agora O hino Que o irmão Brana Amou Amou Demais O irmão Brana gostou muito deste hino É Que Bela História Vamos ouvir Cantem É com todos os jovens Rapazes e moças Irmã Que Bela História Que Bela História Que Bela História Bela História Com O 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 Eterno Criador Nasceu humilde Desprezado e pobre Varão de lágrimas e grande dor Oh, quanto eu amo E fiel adoro És minha vida Meu Redentor O Rei da Glória Veio salvar-me E emelor-me O Deus de amor Estou admirável Não incomparável De plena salvação Eterna redenção O Sol Divino Brilha no caminho Só a luz iluminará Minhará meu coração Oh, quanto eu amo E fiel adoro És minha vida Meu Redentor O Rei da Glória O Rei da Glória Veio salvar-me E revelar-me O Deus de amor E revelar-me O Deus de amor Graças a Deus Deus abençoe vocês Vocês já querem aproveitar Já que vocês estão todos aqui à frente Cantar o outro também? Vamos aproveitar Para a gente remir o tempo Eles vão cantar A Doce História O Irmão Brana também cantava esse hino Quem se lembra? Não? Mas também é uma Doce História Vamos lá? O Irmão Brana também Alegra-me em proclamar A história de Jesus Que veio lá da glória Morrer na amarga cruz Sim, quero proclamá-la Pois ela satisfaz Anseios de minha alma E enche-me de paz Oh, doce e bela história De Cristo o Salvador De sua eterna graça De seu imenso amor Desejo sempre repetir A história desse amor Que trouxe nova vida Oh, glória ao Salvador Em Cristo ainda hoje Conterna com paixão Procura pecadores E dá-lhes o perdão Oh, doce e bela história Oh, doce e bela história De Cristo o Salvador De sua eterna graça De seu imenso amor Sim, dessa história Eu vou falar Pra sempre com fervor Pois muitos ainda vivem Nas trevas e na dor E mesmo lá na glória No bom e eterno lar Tão linda e doce história Eu hei de celebrar Oh, doce e bela história De Cristo o Salvador De sua eterna graça De seu imenso amor De sua eterna graça De seu imenso amor Graças a Deus Vocês fiquem aí Espera aí Vamos fazer uma eleição aqui Pra próxima dinâmica As moças vão eleger Uma representante E os rapazes vão eleger O outro Um representante Também Eleição rápida E o restante Podem se assentar Mas tem que ficar um Eleição rápida Dois segundos aí Pra vocês escolherem Um, dois, pronto Pronto, já decidiu Vamos lá A próxima dinâmica Quem não vai ser o representante Vai sentando Vai sentando Aí o representante fica O representante vai ficar Não, se for todo mundo Nós vamos escolher Foi por livre e espontânea Vontade Eu vi Bom Aqui ficou o irmão Daniel E a irmã Ada Tem uma imagem aqui Que vão fazer vocês lembrar De uma história Já lembraram? Essa aqui Esse negócio colorido Aqui Eu não sei o nome Eu não lembro Eu não sei qual que é o nome É arco-íris É arco-íris Bom Essa é assim É pra testar o conhecimento Vira mais pra cá Vocês vão Um de vocês vai começar a história E parar em um determinado ponto O outro tem que continuar Aí se o outro quiser parar em determinado ponto O outro tem que continuar Até o final da história Entenderam? Hã? As moças? Então vamos lá Irmã Ada Pode começar Vai lá É Essas Vamos dizer ali Tomando lá As bebidas deles E o irmão Brana foi É Eu creio que ela sentou No colo de um deles E O irmão Brana viu aquela cena E Ele Falou né Eu não lembro exatamente Qual foi a expressão dele Exatamente Mas A expressão que ele usou Foi porque Deus não vasta Essa pessoa da terra Não varre Essa É uma peste dessa da terra E Deus foi Chamou o irmão Brana no canto Falou vem aqui E foi E mostrou pra ele O arco-íris de sangue E ele Vendo esse arco-íris de sangue Deus Creio que Deus mostrou Os pecados Do irmão Brana Subindo e batendo Naquele arco-íris Como o sangue Jesus protegia Blindava O irmão Brana Em relação aos pecados dele Ou seja O irmão Brana também Era um pecador Mas O arco-íris de sangue Estava cobrindo ele Da mesma forma Também aquela mulher Mesmo sendo uma pecadora Ela também Estava debaixo do sangue Ela apenas não tinha Aceitado Aquele perdão E E aí o irmão Brana Foi E Foi até ela Se eu não me engano E Vamos dizer Mostrou a mensagem Pra ela E ela se converteu Não lembro Bom eu creio Que nessa lição O irmão Brana Aprendeu Que Ninguém tem Ninguém está Como eu falo Ninguém Ninguém está Inescusável Isso Todos estão No mesmo patamar Todos estão Debaixo do sangue De Jesus Todos nós Somos pecadores Mas nós temos Que aceitar Reconhecer A salvação O sacrifício De Jesus Cristo E aceitar E nos colocarmos Em situação Em que realmente Nós É Então Mas eu quero Voltar na história Na história O irmão Brana Em uma das vezes Que ele conta Ele relata Mais um detalhe Da história Ele conversou Com a mulher O que aconteceu Lá no bar Lá no bar mesmo Aconteceu alguma coisa Ou não aconteceu nada lá E depois que eles saíram Do bar O irmão Brana Ainda fala Que aconteceu Mais uma coisa ainda O que aconteceu No bar Foi antes Ou depois De ele ver O arco-íris de sangue Depois que ele Viu o arco-íris de sangue Que ele voltou O que aconteceu No bar Quando ele voltou Ele conversou Arrependido Daquele pensamento Que ele teve Sobre aquela mulher Sim Aí eles falaram Que ele conversou Com ela E aí Mas aconteceu Mais alguma coisa Ele conversou E ficou por isso mesmo A conversa Ou não É Agora você Entregou O que que tem Amanhã à noite Então o que aconteceu Lá no bar Depois Uma oração É agora que eu acho Que eu me lembrei Caiu uma atmosfera De oração De louvor a Deus Naquele bar E por causa Daquilo E aí depois O irmão Brana Ainda fala Na mensagem Eu acho Que ela Estava lá No culto Lá No dia Que ele estava Pregando Ele cita Uma das pregadas Ele fala Que aquela mulher Tinha ido na igreja Tinha ido no culto Ela participou Da reunião Que ele teve Naquela noite Era uma cidade Era um dia De feriado Estava tudo fechado E o único lugar Que ele encontrou Para fazer um lanche Foi aquele bar Isso Então ele não teve escolha Mas era a escolha De Deus Era a vontade Perfeita de Deus Para salvar aquela mulher E todos aqueles homens Que estavam ali Presentes O bar Se tornou Em uma atmosfera De culto Acho que ele diz É isso mesmo Uma atmosfera De oração Onde todos foram Envolvidos Pelo Espírito Santo Palmas para eles Eles merecem Mais um Mais um Mais dois Agora quem? É o irmão 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 Esse mesmo Você está pensando Que quer vir Aí já vem uma moça Também Vamos lá Irmão Everton Pode vir Irmão Everton Irmão Os jovens Estão todos aqui Pensando assim Irmão Everton Bom já está escolhido Irmão Joquebed E o irmão Everton Vamos fazer uma bem facinha Aqui para eles Tem Essa aqui ó Essa aqui é boa A dica dessa aqui Irmão Joquebed Cadê você aqui? A dica dessa aqui É que ela foi estada Na escola dominical Hoje viu? Aí é fácil Vem cá irmão Everton Irmão Joquebed Essa é boa Vamos lá Pode começar Pode vir mais para o meio Aqui Vocês não precisam ficar com medo Isso Bom a história É que tinha lá Um mercador de escravos Vendendo escravos E um daqueles escravos ali Chamou atenção Na verdade Ele não estava à venda Mas Mas mesmo assim O mercador recebeu uma oferta E ele recusou E então ele foi questionado O que que acontecia Isso Aí ele foi questionado Sobre o comportamento Daquele escravo Que se diferenciava dos demais Perguntou se Se ele recebia uma comida especial Se ele tinha um tratamento especial Por ele ter aquele comportamento diferenciado Aquele comportamento de Trabalhar De servir Sem precisar ser mandado Ou sem precisar apanhar E aí o mercador E ele respondeu Que ele tinha um porte diferente Ele era diferente Porque na terra dele O pai dele era rei E ele sabia quem ele era Então ele sempre mantinha A postura de filho do rei E assim também nós Devemos ter um comportamento De filhos Do rei Em qualquer lugar Que a gente tiver Porque o comportamento Fala mais alto Aí O tempo não permite Mas nós vamos fazer uma aqui Que ela é interessante também Eu vou falar O nome da mensagem E vocês Me ajudam a achar o papel aí Que o vento levou Essa é a história? Não Nós vamos falar O nome da mensagem E vocês vão dizer Qual é O personagem Que o irmão Brana Não, mas essa aqui Ela é rapidinha Essa aqui dá pra fazer bem rapidinho Porque tem mais aqui Vamos lá É o personagem Dessa mensagem O irmão Brana O irmão Brana Prega uma mensagem E usa Um personagem principal Quem souber Levanta a mão Bem rápido Mensagem Eu sei Rápido 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 Eu sei Cadê? Eu sei Levanta a mão Pode falar Jó Muito bom Eu sei O personagem principal É Jó Jesus cumpre Todos os seus compromissos Quem? Não Mas aqui eu não Quem? Quem? Não Você não vale Ele acertou Mas está errado É É a pecadora Que lavou os pés De Jesus Vamos lá Irmão Almoza Outra aí Fazendo uma obra para Deus Fora de sua vontade Essa é difícil Essa nem eu lembrava Nem eu lembrava Quem fez não teve dó Foi? Não Não Os dias não Não Foi um grande homem É próximo Não Foi um grande homem Mais pra frente Não Mais pra trás Não Quem? Foi um grande homem Fala De novo Davi É Davi? Davi Você chutou? Rapaz Está tendo dicas aqui Viu? Vamos lá Para a próxima Deus tem um cordeiro Provido Deus tem um cordeiro Se o irmão Leandro falar de novo Vai estar errado Não Deus tem um cordeiro Provido Quem? Ah o cego Bartimeu O cego Bartimeu Correta resposta Mas ele ficou cego Ou ele começou Continuou Já Ele Enxergou Jesus curou Muito bom Próximo irmão É O parente redentor Essa eu não sei Essa é difícil Mão Leandro Quem Gente Pode falar então Oi Boaz e Ruth Ele errou Porque a resposta é Ruth Vamos lá Mais uma Boaz e Ruth Essa aqui Essa aqui acho que ninguém sabe Somente uma vez mais Pode falar Sansão Muito bom A grande luz resplandecer Mas peraí Sansão era um homem Um homão né Bem fortão Grandão Igual o irmão Otávio Machado Assim ó Bem forte Era não era? Não? O irmão Branham fala que ele era Magrinho né Efeminado Ele usa essa palavra? Então As vezes Deus Usa os vasos Que a gente olha Que são os mais fracos Para fazer sua obra E a razão Diz que foi Uma pessoa muito forte No mundo Nas denominações Sansão Ele é tratado como Um homem muito forte E musculoso Mas não Sansão era um homem Pequeno A grande luz Resplandecente Essa é difícil Essa é Não Não é Paulo Não é Paulo Quem? É os magos Os três magos Os três Os magos Magos Ah Os magos Antigamente eram o que? Astrólogos Astrólogos né Eles observavam As estrelas Seguiram a estrela Para encontrar Onde Jesus nasceu Só mais um Irmão Amoz E ele havia De passar por ali Zaqueu Acerta a resposta Quem sabe o nome Da esposa de Zaqueu? Rebeca Nós sabemos Porque o irmão Branco E o da mensagem Zaqueu O homem de negócios Personagem principal Da mensagem Zaqueu O homem de negócios A esposa de Zaqueu Era Rebeca Ou o irmão Brana Fala O irmão Brana Ilustra Que era Rebeca Eu acho Que é uma ilustração Hã? Ilustração Não é? É uma ilustração Ele ilustra? Mas ele cita o nome de Rebeca Dá para confundir um pouquinho Não, ele ilustra como Rebeca Isso Mas eu acho que foi assim Vamos supor Vamos dar um nome É Mas não que fosse Rebeca Quebrou todas as dúvidas É Muito bom Muito bom Vamos finalizar né Vamos para o lanche Vamos Agora Dá para fazer outros né Também Muitas histórias do irmão Brana Que ficam e a gente aprende muita coisa com elas E daqui a pouco nós vamos ter Eu acho que o próximo companheirismo tem que começar a meio dia Para dar tempo da gente fazer todas as histórias do irmão Brana O que vocês acham hein? Muito tempo né Mas dá para fazer mais né Dá para fazer mais Quem lembra daquele hino Que se eu não me engano Se eu não Eu posso ser corrigido E Mas eu acho que foi o pastor Joaquim Que fez Ele e o pastor Joaquim que compôs esse hino É Ele é assim ó Tempo maravilhoso Acho que ele é ré maior Tá em o que? Vamos em ré? Tempo maravilhoso Tempo maravilhoso É ter você perto de mim É ter você perto de mim Tempo maravilhoso Tempo maravilhoso É ver você feliz É ver você feliz assim Aí o coração Vamos de pé todos cantando assim ó Tempo maravilhoso É ter Jesus dentro de mim 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 É se eu não me engano Composição do pastor Joaquim Gonçalves Não é? Composição dele Você já pensou que letra É ter você perto de mim É ver você feliz assim Oh que maravilha né Ocitocina Vamos lá de novo Tempo maravilhoso Tempo maravilhoso É ter vocês perto de mim É ter você perto de mim Tempo maravilhoso Tempo maravilhoso É ter você feliz É ter você feliz assim Tempo maravilhoso É ter Jesus É ter Jesus É ter Jesus dentro de mim É ter Jesus dentro de mim Mais forte que você quiser Tante forte Tempo maravilhoso É ter Jesus dentro de mim Aleluia, Senhor Obrigado por este tempo maravilhoso que tivemos nesta tarde Abençoe o lanche que nós vamos tomar E o culto que teremos à noite Que seja mais uma porção de tempos maravilhosos na presença do Senhor É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo Amém Deus os abençoe Agora nós vamos tomar o lanche, saindo lá, dando a volta E às 18 horas o culto da noite Deus os abençoe Abençoe a todos que participaram Aqui presentes e através da internet Abençoe a todos que participaram 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 Abençoe a todos que participaram